Música 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 O Tire, O Tire, O Tire O Hagem Tara O Tire, O Tire O Hagem Tara Sous-titrage Société Radio-Canada Amém. 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 não é? o Jesus Healing Christian Church sim! Eu sou o meu amigo e eu estou com a gente eu não sou a gente eu sou a reverência reverência você é a pessoa? é você é a pessoa? você é uma pessoa? você é uma pessoa? é Na honra, que você é meu pai? Que sim, eu quero falar com ashasanasas Dan like? Já sou um manteca Você é meu pai? A qual é meu pai? Mulha! Mulha ajuda, mulha! Mulha! Mulha entre nós! Mulha! Mulha entre nós! Amém. 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 O que vai ser? O que é o senhor? Você vai ser? Hã? Como você? Você vai ser um cara? O que você quer? Eu não venho. Eu não venho. Eu não venho. Eu não venho. Eu venho aqui. Você vai venho aqui? É. Eu ia dizer que você vai estar aqui. Obrigado. Você leva de igual potência. 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 Você leva do potência. Isso faz em uma potência. Isso faz tudo isso. Isso faz muito isso. Isto tem um lugar de segurança. Está em um lugar deeredos. Eu vou te dar um Canada. Então você vai dar uma volta de uma... Tão é ali. Sim 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 Então So não é um filho é um filho ok não é uma coisa é uma coisa é uma coisa é uma coisa que você fala que você fala da minha mãe é uma coisa e eu não vou falar Com o que eu quero fazer? Eu quero te falar aqui, eu estou na minha vida... ... não, eu estou te dando pra hoje. Ah, eu estou aqui. Ah, eu estou aqui... A onde estão a casa? Tá, eu estou aqui, para lá. Estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Desde o que eu estou aqui? Ou seja, eu estou aqui. Ou seja, eu estou aqui. Bem, eu não me entendi. Como eu estou aqui... Eu estou aqui, eu estou aqui. O que eu estou aqui? Eu estou aqui. Ou seja... Tchau. Obrigado. 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 Akei tori tango na mua watene Kanjige abete gode jokananunga Deo kete inyama tu nomo tora niya Jekananunga, jekananunga 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 Jekanunga, jekananunga Jekanunga, jekanunga Quer dizer, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou! A galera já passaram A gente se chama de lábia A gente se chama de re Música 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 Muae paka, mtosheke. Amen. Inumiteu enema o chise. Muae paka, mtosheke. Amen. Inua mikono yako kidogo. Kidogo, kidogo, kidogo. Kija muito asimame. Kija muito asimame. Inua tu. Hayafuga masha yako. Oh yes. Sahibi nesema watu wasa kupokea barata. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Kija muito wasa kupokea barata yako. Oh amen. Inua mikono kabisa. Inua kabisa. Huga masha yako. Nimesitia kule kumiaza kudeleka manengu. Inua mikono. Ritimel. Pára kati katiwane o asimiu bati vengu sana kati katiwane. Kija hapa hapa hapa. Sáma polizia. Hampa. Pokea. Muae mochita. Muae mochita. Inua mikono pokea kati kattina esu. Pokea barata kereako. Inmeseemani kiva kohiima. Kira muntua bokeena vaziyakka sasa. Kira muntua bokeena vaziyakka ni 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 siria. Kati kattina esu. Muita linha aqui agora está a barriguá, a barriguá Não há muito uma barriguá, essa é a que tem aqui na casa Má, depois, me acusou a minha caíngu, onde ela vai? Nascuí a Deus Ai, a mim, esta chama vai, uma chama Jesus, na cruzada 1? Jesus! 2? Jesus! 3? Jesus! 4? Jesus! 5? Jesus! 6? Jesus! 7? 2? Por que ele não é o nome, meu filho? 6? Posee, berruque, berruque! Bis estoy bem! Bisstذ'em! Bisstizem! э Sigiram! Bisstizem! нас Bat circular na barriguya Minha com a barrigu Minha com a barrigu Minha com a barrigu Minha com a barrigu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.